Antônio dos Santos, vulgo volta seca, sergipano de Itabaiana, ingressou no bando de Lampião Quasmedino para escapar as suas diárias que sua madrasta lhe aplicava. Pode-se dizer que pulou da frigideira e caiu no braseiro, porque começou a ser surrado por Lampião e pelos demais por causa de suas peraltices, própria da idade. Suas funções se limitavam a dar banho nos cavalos, lavar louça e roupa suja e também espionar nas cidades se havia muitos policiais em Ronda. Tanto apanhou que acabou se tornando um dos cangaceiros mais violentos de todo o bando. Astuto, corajoso, agressivo, em contraste com uma grande sensibilidade artística. Apesar de semi-alfabetizado, escrevia com grande facilidade versos e também compunha músicas que o bando inteiro conhecia e entoava com entusiasmo quando estava acampado em alguma fazenda sob proteção do próprio dono. Volta seca era destemido e não temeu nem o próprio rei do cangaço. Veja como ele o enfrentou contado por ele mesmo. O caso foi esse. E até o de manhã mandou o procurante pegar o burro, para a gente viajar. No raso da Catarina. No raso da Catarina. Ele foi e depois voltou, tinha encontrado o burro. Ele mandou a mim. Eu fui e encontrei burro assim pertinho. Trouxe burro. Aí ele chegou e disse Ah, você não encontrou o burro. O Valta seca foi e chegou e encontrou o burro. Sabe você, sem vergonha? Aí deu uma tapa na cara dele. Aí eu vi aquilo. Cheguei e disse a ele Procurante. Quer dizer que você trouxe um tapa desse na cara E ele não laga fogo, um desgraçado desse. Aí ele não sei o que. Eu disse, ah, sai daí. Não está tudo no lado de nada. Aí ele saindo dali, falhou. Eu tinha falhado que se ele me desse um tapa que eu dava um tiro nele. Aí voltei para trás. Não estava sabendo que ele tinha falado isso. Ele chegou e mandou me chamar. Aí eu fui lá, sem saber, não tinha de nada. Ele olhou e perguntou, escuta. Você falou que se eu lhe desse um tapa como o dedo do Procurante você me atirava? Eu digo, atirava não, eu atiro. Se eu lhe der um tapa, eu lhe atiro. Porque eu não paro com você que eu tenho tomando. E aí, passou. Aí o senhor logo ele ficou com aquela discussão aí o senhor logo a mulher-deira, a Maria Bonita, né? Senhor, meu amigo, para com isso e tal. O que você acha tanto do menino? Você agora ficou com essas coisas e tal. Para com esse negócio e tal. O bom, então está acabado. Aí parou, acabou aqui. Mas aquilo ele ficou o risco. Eu fico calado, mas por causa do acervia a mulher que ele ou não. Eu também não me descobria para ele. Então, eu fico certo. Volta Seca foi preso três vezes, tendo fugido nas duas primeiras. Foi sentenciado a 145 anos. Mais tarde, a pena foi reduzida para 30 e finalmente para 20. Não a tendo cumprido integralmente, porque o presidente Getúlio Vargas lhe concedeu perdão em 1954. O cangaceiro Volta Seca morreu em 1997 em Leopoldina, Minas Gerais, onde estava morando.